A TAP e a Infraero parabenizam o Aeroporto Internacional de Guarulhos pelos 25 anos de operação e cumprimentam a maior e mais cosmopolita cidade do Brasil. Parabéns São Paulo pelo seu aniversário. TAP e a Infraero congratulam o Aeroporto Internacional de Guarulhos por 25 anos de atividades e cumprimentam a maior e mais cosmopolita cidade do Brasil. Feliz São Paulo pelo seu aniversário. A TAP e a Infraero 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 A TAP e a Infraero